Vamos continuar falando acerca dos cerimoniais. Encontramos uma parte muito difícil, que é o serviço fúnebre, cerimonial fúnebre. E, como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, temos que sorrir com os que riem e chorar com aqueles que choram. Então, em um casamento, o obreiro é convidado a sorrir, a gargalhar, a achar graça, a achar bom. Mas, em um funeral, o obreiro é convidado a chorar junto com a família e fazer um bom serviço fúnebre para que o Evangelho de Jesus Cristo seja bem representado e aquela família fique honrosa. Porque é uma situação que não dá para fugir. Não podemos fugir da morte, não é verdade? Então, sempre tem alguém morrendo. O obreiro tem que estar preparado para fazer esse serviço fúnebre. Alguns conselhos práticos tirados da nossa apostela do Seminário Teológico Luz Online. Vamos lá. Já está com a sua caneta preparada. Já está com o seu caderno preparado. Pois vamos lá. Alguns conselhos práticos. O pastor, ao receber a notícia da morte da pessoa, deve se dirigir à residência do falecido para prestar serviço pessoal e consolo espiritual, examinar com cuidado a situação e o plano da família para o funeral, devendo ser cuidadoso em suas opiniões. Então, o obreiro, ao saber da notícia, fala Então, você se dirige à casa da pessoa. Procura saber se estão todos por ali. Vá para a casa deles. Imediatamente. Não demore, não. E chegando lá, você toma conhecimento. Como é que vai ser o funeral? Vai ser onde? Vai ser na funerária? Vai ser em casa? Como é que vai ser? Tem partes católicas, partes evangélicas, partes espíritas. Como é que vai ser? Existem aqueles funerais que são feitos por pastores. Existem aqueles funerais que são feitos com pastores e representantes da comunidade espírita. Bem, eu acredito que você deve fazer a sua parte. Você não pode se erradicar. Eu não faço com pastor. Eu não faço com espírita. Você que é evangélico, você tem que fazer a sua parte. E se for dividido o tempo, aí você faz a sua parte normalmente, dando tempo e espaço para o outro fazer a dele. Sem criticá-los, sem gerar recha, sem querer pregar mensagem de indiretas, etc. Outro ponto. Deve informar-se aonde e quando será o funeral, procurando chegar pelo menos 15 minutos antes da hora marcada. E não deve começar o culto sem antes conversar com a família. Durante a cerimônia, é importante trazer uma mensagem de consolo aos familiares. levar aos presentes, a um momento de reflexão sobre o futuro, o encontro com Deus, a vida eterna, o céu, que essa vida é uma passagem e tal, e tal, e tal. Não é sem tal cacete, não. Olha, a coisa mais feia que existe é isso, rapaz. Já houve casos de pastores ficarem condenando a religiência e haver discussão em pleno velório de fundo alistirado. E o pastor, não, porque isso não é de Deus, o outro já é de Deus, não é. Não é por aí. Então, você vai dar uma mensagem, falar do céu, falar do amor de Deus. Isso é uma coisa bonita. Que todo mundo diz, puxa, aquele pastor sabe falar. A Bíblia não diz que é tudo que é bom, de boa fama e de bom nome. Nisso, pensar e buscar aí. Então, você tem que pensar e buscar aquilo que é bom. O pastor precisa preparar-se antecipadamente com relação à ordem do culto. Então, você vai pegar uma caneta e vai anotar. Olha, primeiro isso, primeiro aquilo, primeiro aquilo outro, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. É essa ordem que eu estou lhe dando. Se você escrever direitinho no seu caderno, você não precisa nem anotar. Você vai pegar o que você escreveu no seu caderno e seguir, tá certo? Os familiares devem ter toda a liberdade de expressar seus sentimentos. Pois, de outra forma, terão maior dificuldade em encarar a realidade dos fatos. No entanto, recomenda-se evitar o descontrole emocional. Então, é o seguinte, uma cerimônia dessa, ela é feita com picos de emoção. Então, vai estar ali presente uma forte emoção. Um forte calor emocional. Você deve respeitar, deixar as pessoas se emocionarem e evitar você mesmo se emocionar. Agora, ninguém é de ferro, né? Isso fica a critério do seu equilíbrio. Aos que desejam confortar, um lembrete. Nesta hora, os gestos são mais importantes do que muitas palavras. Demonstração de afetividade é muito importante para o conforto e transmitir solidariedade. Nessas situações, um abraço, um aperto de mão, um aconchego, é mais importante do que muita conversa. As pessoas ali não estão com a cabeça para ouvir conversa. Então, se alguém entra em desespero, tal, deixa alguém consolar essa pessoa, vai lá, dá um abraço nela. Se for necessário, para um pouquinho a cerimônia e continua. É fundamental usarmos as escrituras de acordo com as necessidades do momento. Então, a necessidade dos momentos, cada necessidade do momento tem um certo versículo para essa situação. No caso de uma criança, deve ser lida as passagens onde crianças é missionada. São os textos que eu estou dando para você anotar. Mostrando a sabedoria de Deus, Jó 18, 10, Salmo 46, 10 e Romanos 11, 33. Referência à morte, você pode usar esses textos. Jó 14, de 1 a 2 e Salmo 103, 15, Jó 8 a 9 e Tiago 4, 13. Sobre a recompensa nos céus, Apocalipse 14, 13, Mateus 25, 20 a 23, Apocalipse 21, 3 a 7 e Apocalipse 22, 4 a 11. Confiança, são textos que vão lhe ajudar na hora de você se expressar. Pode escolher qualquer um desses. Salmo 46, 1 a 3, Salmo 9, Salmo 91, 1 a 9. Sobre a ressurreição, Romanos 14, 9, Jó 1, 23. Outros textos que você pode usar. Amóis 5, 8, Filipenses 4, 13, Tiago 4, 14. Hinos do cantor cristão. Quem usa o cantor cristão é o hino 15, 13, 15, 14, 15, 8, 15, 9, 15, 11, 207, 479, 344, 15, 10 e 324. Agora, preste atenção, não é para você cantar tudo isso não. Aí, são sugestões. Vamos lá. Exemplos de ordem do culto. Vamos citar o exemplo da liturgia. Você viu aí, mais ou menos, uma bagagem para você falar. Mas vamos ver agora a ordem do culto. Primeira, cerimônia 1. A cerimônia 1 é feita no templo. No templo. Leitura da Bíblia. Vamos ver um exemplo. Jó 14, 1 a 2. Oração de agradecimento pela vida do morto. Reconhecendo a soberania de Deus. Agradecendo porque ele existiu. Porque ele foi uma bênção de Deus. Ele viu esta terra pelo plano de Deus. E está indo embora no tempo de Deus. O hino, deve ter um hino congregacional. Geralmente se usa aquilo. Segura nas mãos de Deus. Segura nas mãos de Deus. É muito bonito. Breve palavra sobre a vida do falecido. Um tipo de dados biográfico. Não falar dos seus defeitos. E nem exagerar nas suas qualidades. Isso é interessantíssimo. Tem jeito que... Olha, fulano. Era um assaltante. Bandido. Safado. Mas agora vai... Não tem. Você não pode falar dos defeitos. E também você não pode exagerar nas qualidades. Fulano era um anjo. Ele nunca pecou. Não, você tem que falar das qualidades. Sem exagero. Nossa pessoa vai dizer, sabe por que morreu? Outro hino congregacional. Depois de breves palavras. Vamos lá. Oração. Leitura bíblica. Oração. Um hino. Breves palavras. Novamente um hino congregacional. Um sermão básico demais. Isso na igreja, né? Com esquife lá. Aí depois vem uma oração. Agradecimento e rogando o conforto de Deus para a família. Agradecimento pela providência divina. Agora, no cemitério. No cemitério vai se realizar uma nova cerimônia. Quando chega no cemitério, para perante a cova. Então, há uma breve palavra. Uma ênfase à ressurreição. Tem que falar de ressurreição. Isso aí é no cemitério. Vai anotando. Falar sobre a ressurreição. Segundo, algo sobre a vida do morto poderá ser dito como testemunha. É bom falar com a família para ver o que gostaria que fosse mencionado. O que você quer que eu mencione? Qual a qualidade que você queria que eu falasse? Aí depois, novamente, uma oração enfatizando a esperança da ressurreição. No cemitério é mais a ressurreição. Cântico. Canta um hino. Pode até repetir o hino que ele mais gostava. E agradecimentos. Adeus. Pela vida do final. Ceremônia 2. Né? Então, é o seguinte. Esse aqui é uma estrutura cerimonial para uma cerimônia fúnebre. Uma estrutura básica que é fácil, porém tem que ser feita corretamente. Vamos para o próximo passo. Vamos lá. Vamos lá.